Fazer a pergunta, levanta a mão, Micael vai e entrega o microfone. Só um minutinho, Beto. Antes eu gostaria aqui de restar a presença do nosso recém-chegado amigo, que era setenta e agora cinquenta e cinco, Lauro, da farmácia de Adinério. Isso é todo professor, boa noite. Vamos, Lauro. Um abraço, meu irmão. E a palavra está franqueada para quem queira fazer o uso. Boa noite, doutor Júlio e doutor Antônio. Todos nós aqui da educação, doutor Júlio, sabemos da grande importância que tem os cursos de formação continuada e agora permanente, como o senhor diz. E isso é para nos dar condição de podermos solucionar problemas que a educação vem nos impondo a cada dia. E nós sabemos que a gestão atual vem deixando a desejar nesse sentido. Então eu pergunto ao senhor, o que o senhor tem de melhor para nos oferecer no sentido de curso de formação continuada, porque nós estamos sentindo muita falta. professor Beto, na intimidade, né? Bom, Beto, a gente já aqui disse mais ou menos as linhas. É claro que nós temos aqui um plano de trabalho que deverá ser discutido por vocês. tão logo se inicia o ano de 2024, justamente para saber fazer de forma melhor e mais adequada. Então temos aqui já o compromisso firmado deste programa de formação continuada e contínua e que dentro de um ambiente de trabalho de educadores se estabeleça a melhor forma de execução desse plano. A nossa administração tem todo o compromisso e a responsabilidade de, juntos com vocês, fazê-lo tornar realidade. Eu soube que esteja a presença do nosso amigo doutor Tito. E a palavra continua franqueada para quem dela queira fazer o uso. A professora Dita, estou mandando eu levantar, mas estou com o pé aqui. A professora Dita nos afirmou que esta é uma noite histórica. E com certeza, professora, nós ficamos assim maravilhados por sentirmos novamente respeitados dentro da nossa categoria. Eu tenho uma pergunta, doutor Júlio, mas toda boa professora antes faz a contextualização. Não sei, minha memória não é tão boa para datas, mas eu não esqueço o fato. Não sei se um ano ou dois anos, nós fomos mais tão desrespeitados na Câmara de Vereadores, doutor Júlio, que eu cheguei em casa com a pressão, eu já estava perto de 20. Porque era uma casa onde é considerada, onde é dita, casa de homens com os. Onde deveria ter pessoas que tivessem, no mínimo, não vou dizer inteligência, mas competência para estar ali. E nós somos tão desrespeitados e sem poder dar naquele momento a resposta que eu cheguei em casa, transtornada. Espero nunca mais passar por uma coisa dessa. Onde nós estávamos ali, não pedindo o que nos era merecido, o cumprimento do piso salarial naquela época. Nós estávamos pedindo que, simplesmente, que aceitassem uma conquista que é nossa. É nossa de professores. Não é merecimento, é conquista. Foi conquista de uma classe. O piso salarial é conquista de uma classe, de união de uma classe, de trabalho de uma classe. Não é merecimento. Porque merecer, todo mundo merece. Agora, quando uma classe, ela se junta, ela se fortalece, e ela tem conquistas, por que não? Por que não reconhecer essas conquistas? E nós fomos muito desrespeitados naquela noite por um vereador. Não sei se o nome dele é Aguinaldo. Eu fiquei transtornada e queria um dia ter a oportunidade de citar isso aí. Porque naquele momento nós não tivemos. Não podíamos responder. Pois éramos plateia, e a plateia na Câmara não pode responder. Não é assim que procede. Mas não queria deixar de esquecer isso, não. Conversando com nossos colegas, nós falamos que o nosso plano de carreira é herança de doutor Júlio. Não gosto da palavra herança, porque parece que a herança é alguém que morreu, né? E nós pedimos a Deus muitos anos de vida para doutor Júlio. Para que nos ajude a ter outras conquistas, tais como nós tivemos com o plano de carreira. Para que esteja ao nosso lado nessas conquistas. Por isso que pedimos muitos anos de vida. doutor Júlio, mas é um episódio que tem acontecido. O nosso plano de carreira, o nosso hospital, tamanha conquista, muitas vezes, já foi ameaçado de ser rasgado. muitas vezes, de ser modificado alguns professores que aqui estão, que ainda representa a barreira, que ainda representa a classe, tem sido forte para não deixar que isso aconteça. Na íntegra. Porque alguns itens já foram rasgados, né? Nosso piso, ele não é respeitado. Quanto que nós temos ainda para receber para que o piso seja equiparado ao piso que o governo federal nos oferece todo ano de aumento. Nós não vamos lá pedir aumento, não. A gente, quando pede, é que reconheça o aumento que vem já do governo federal. A gente não pede esse aumento, não. A gente pede que respeite o que já é nos dado todo ano o aumento do piso salarial. E, doutor Júlio, a minha pergunta é relacionada a que a nossa sociedade ela é firmada sobre dois pilares. O Senhor sabe disso. A saúde e a educação. A educação, os professores precisam ser respeitados, valorizados, para que nós possamos nos sentir fortalecidos, para poder nos preparar, para poder retribuir a sociedade, o nosso conhecimento. E, quando a gente é reconhecido com salário, a gente pode estudar mais. Eu, por exemplo, estou cursando, fazendo mestrado, e já estou pensando no doutorado, se Deus quiser. Porque, hoje, eu recebo um pouquinho a mais, graças ao plano de carreira que me quer ver me me assistir. E, como eu disse, são dois pilares, a educação e a saúde. Nós, professores, doutor Júlio, quando chegamos, assim, às vezes passamos por alguns hipercalpes nas salas de aula, algum, e quando chegamos, assim, aos 40, não que eu não sei que tem 40 ainda não, viu, gente? Mas, quando nós chegamos, assim, aos 40 anos, começam as dores na garganta, as dores na coluna, as dores nas pernas, principalmente, quem trabalha com educação infantil. Então, eu gostaria de saber, doutor Júlio, o que o senhor nos traz de novidade? Qual é a sua proposta a respeito de um plano de saúde que venha, assim, nos proteger quando a gente chega nas idades? Não que eu cheguei, gente, mas quando a gente chega nas idades. Às vezes, o professor, recentemente, eu tive um problema no útero, e o doutor Gilson me falou, olha, precisa de uma cirurgia. E eu falei, doutor, eu não quero deixar minhas responsabilidades de escola, é urgente? Não, nem tanto. Quando foi um ano passado, em junho, ele falou, é urgente. aí eu procurei o hospital e me falaram que a farmácia do hospital estava desfalcada e que não poderia marcar a cirurgia. Naquele momento, era junho, era época de férias e eu iria fazer a cirurgia. Uma amiga minha lá dentro, a Aurélia, foi minha aluna, né? O professor tem essas regalinhas, procurei, falei, o que eu posso, professora, eu vou ver o que eu posso fazer pela senhora. Realmente, a farmácia está desfalcada, mas eu vou ver o que eu posso fazer pela senhora. E não deu certo a cirurgia. Ficou para dezembro, não deu certo. Quando foi agora, o médico me falou, é urgente, urgentíssimo, vai fazer ou vai para Barretos. Aí, eu já conheço como é lá e fiquei com medo, né? E fiz essa cirurgia. Então, assim, professor, às vezes, vai deixando, vai deixando por não querer se ausentar das suas responsabilidades. E aí, muitas vezes, quando vai cuidar da sua própria saúde, já é um momento já ultrapassado. Então, o que o senhor tem para nós, professores, a esse respeito da saúde do professor? O senhor tem na sua proposta um plano de saúde que nos cobre, doutor Júlio? Boa noite, professora Marisete. Inicialmente, dizer para você e lamentar o episódio da Câmara de vereadores, mas dizer que, apesar dos poderes serem harmônicos e independentes, geralmente, a Câmara segue no toque da administração municipal. Assim como em casa os seus filhos seguem os seus exemplos em todos os aspectos, bons e ruins, a Câmara, por subserviência, vai no mesmo jeito. Infelizmente. Então, o prefeito assume, termina coaptando vereadores, formando maioria e, através disso, ele coloca ali a sua marca. Se for do bem, se for da paz, segue desta forma. Mas, se tiver uma natureza estranha, todos lá ficam espinhosos. e a Câmara Municipal, com certeza, não digo todos, mas, principalmente, alguns, seguem os maus exemplos da administração municipal. Haveremos de construir uma Câmara, né, na sua inteireza, que respeite as classes trabalhadoras, que respeite a população, em todos os seus interesses. vocês ali foram defender o interesse de classe. Não foi falar mal de ninguém, não foi incriminar ninguém, simplesmente pedir por direitos assegurados pela legislação do nosso país. Mas, infelizmente, nem todos têm essa compreensão e terminam saindo pela tangente da pior forma. Em relação à questão do plano, da questão do piso nacional, eu sou um homem que respeita as leis. Prova tanto que durante todo o período da minha gestão, nos ciclos passados, eu tratei não só a educação, a saúde, observando todos esses requisitos legislativos. E dizer agora para vocês o seguinte, é um dever do município respeitar o piso salarial. salarial, mas diante do volume excessivo de dinheiro que está aí na Prefeitura Municipal neste ano de 2024 e que não vimos nenhum investimento que justifique o uso todo desse dinheiro, com certeza em janeiro teremos sobra de recursos para que eu possa reparar o erro da administração municipal. através de autorização legislativa fazer todo o pagamento daquilo que é devido ao professorado. Então assumo aqui de viva voz na presença da comunidade paramiliense, de parte da Câmara que aqui se faz presente, de futuros vereadores que nós haveremos de reparar os prejuízos e corrigir e devolver aquilo que vocês têm por receber do tesouro municipal fruto do trabalho de vocês. E uma boa notícia parece que a gente comungou os pensamentos eu na condição de médico e também a experiência de gestor baseado também nos recursos municipais previsto para o ano de 2025 sem outras palavras dizer que através dos 40% do FUNDEP nós podemos sim contratar um plano de saúde para o servidor da educação para o educador para o professor da rede municipal de ensino. Dizer que vai ser uma vitória porque o município pode investir até 70 ou 80% vai caber ao professor uma parcela mínima de 20% nós podemos fazer um plano corporativo seja no Bradesco ou qualquer outro tipo de plano que nos favoreça e isso é muito importante porque não é só você também para os filhos hoje quem não tem um filho estudando seja em Conquista em Brumado Guanambi Salvador São Paulo onde for e que você está lá sem nenhuma proteção segura para o momento de um socorro de uma emergência em saúde então às vezes a gente mesmo é a vítima mas talvez um filho uma filha pode precisar do plano então será do nosso compromisso oferecer a classe do professorado municipal um plano de saúde corporativo onde nele o município arque naquilo que a lei permitir seja 70 ou 80% do valor do plano e o professor apenas com uma parcela de 30 ou 20% eu creio que isso é uma uma conquista e tanto né nós temos aí a sua história não é só sua nós temos colegas seus que também passaram recentemente por problemas de saúde tiveram que buscar economias para poder fazer o tratamento fora que não é barato e certamente isso prejudica às vezes a renda familiar então eu trago essa boa notícia e compartilho com você essa preocupação mas o nosso plano está por vir e a palavra continua tranqueada para a canela queira fazer o uso o professor da santa aqui pegou ela já está tranquilo boa noite doutor júlio boa noite doutor antônio professor fagner ensino na rede estadual de ensino aqui de pramirim e em nome de minha mãe eu leite professora também 40 anos completa esse ano de educação queria cumprimentar todos os professores e a plateia e amigos doutor júlio eu sou jornalista de graduação me descobri professor me licenciei em letras tinha tudo a ver com a minha profissão de comunicação e agora estou me licenciando em geografia também na UNED ao longo destes oito anos foram prometidas algumas instituições de ensino superior e eu como professor de redação do terceiro ano me vejo com os meus alunos preocupados em relação porque muitos não tem condições de sair eu sei que é uma dificuldade implantar um ensino superior numa cidade com uma nossa pequena mas veja que Paraná e também tem estrutura para trazer pelo menos um polo que tenha uma extensão para cá temos a UNED aqui mas é pós-graduação e não graduação e temos algumas instituições que são particulares e também nossa população não tem também condições de bancar a instituição de nível superior particular vimos aqui ao longo destes oito anos as promessas tivemos Fainó tivemos Unifg tivemos Universidade Aberta do Brasil mas nenhuma chegou eu queria saber qual a proposta que o senhor tem se o município tem condições de se não implantar pelo município mas o senhor conversar em uma parceria com a UNED ou a UESB para uma extensão aqui que seja EAD mas que tem aqui em Paraná que é muito importante na graduação obrigado professor Wagner boa noite você terminou tirando o meu discurso final as minhas despedidas a essa noite de brilho da educação de luz na educação mas fico feliz porque veio da iniciativa de alguém que vive a educação de uma forma plena muito jovem como você é convive com um alunado de uma forma bastante intensiva e poder lhe dizer que é sim nosso pensamento está no nosso plano de trabalho exatamente trazer o ensino de nível superior para o município e é certo que a gente tem que buscar parcerias mas é preciso que o município esteja pronto para doar para se entregar de alguma forma porque nenhum universidade nenhuma faculdade vai fazer um investimento que é caro se ela não tiver uma contrapartida e o município pode de diversas formas e maneiras fazer isso através da prontas instalações físicas através de algum recurso dando bolsas ao alunado eu creio que esse compartilhamento de ações pode viabilizar e deve e faremos lógico que de uma forma responsável responsável para que não seja um curso transitório um cometa nós temos que fazer uma coisa de forma continuada segura que o aluno entre e fale eu vou formar eu vou chegar ao final porque é duro você estudar um ano dois e a escola ir embora aí é triste um investimento de tempo perdido e que não se recupera mais nunca então eu creio que temos que fazer uma coisa pensada amadurecida chamando os professores da rede de ensino aqui do município para uma conversa para uma análise porque a minha intenção é que a pasta da educação seja realmente dirigida de uma forma igual por aqueles que fazem a educação do nosso município estou para ser o instrumento de vocês na secretaria de educação e assim então fazer o de melhor da administração pelo crescimento da educação no nosso município e uma das coisas que nós haveremos de fazer valer de trazer para a realidade dos nossos dias é o ensino superior no município de Parabirim mas que seja para sempre que não vai embora como um cometa e a palavra continua franqueada para quem que ela queira fazer uso professora Alessandra boa noite eu gostaria de cumprimentar os nossos colegas guerreiros em nome da professora Maria Alves e a todos vocês Júlio negar o seu comprometimento com a educação é ser mentiroso nós todos aqui estamos lhe apoiando porque acreditamos no seu potencial no seu comprometimento com a nossa classe muito das nossas conquistas foram nas suas gestões então dizer negar isso é querer esconder a realidade mas eu gostaria de lhe perguntar na sua gestão qual o seu plano de governo para a educação inclusiva e especial nós tivemos aqui o professor Alessandra tivemos aqui um momento em que nós discorremos mas de forma muito breve a questão de uma equipe multifuncional que nós tenhamos dentro da escola um grupo de profissionais dirigidos para as crianças que tem algum tipo de dificuldade seja da ordem psicológica de qualquer natureza mas que elas tenham uma assistência um acolhimento um olhar mais diferenciado e preciso e que se sintam em casa que percebam que são iguais às demais então esse formato novo de acolhimento e de ensino é justamente para atender esses pequeninos e pequeninas que precisam da gente de assisti-lo dessa forma então oferecer profissionais de multidisciplinares eu creio que é o caminho para que a gente possa conseguir dar a esse tipo de aluno um tratamento de que eles tanto precisam para que consigam então vencer e progredir dentro da inteligência e da cultura só para complementar aqui então doutor e que essa preocupação seja extensiva a todos os profissionais a todos os mediadores que acompanham essas crianças e esses jovens na sala de aula para que eles também possam ter conhecimento dessas dificuldades e possam ajudar de uma forma correta e não de uma forma que não seja adequada que seja só para mostrar que está acontecendo que ela seja uma coisa mais ampla uma coisa verdadeira na verdade a sala de aula ela é um contexto ali tem aluno ali tem professor ali tem assistentes né então quando eu falo de um centro multiuso com profissionais de diversas qualificações e áreas é para assistir a sala de aula como um todo né porque não adianta você oferecer isso ao aluno e deixar os demais sem perceber como é que deve dar o tratamento o atendimento àquele aluno que é de certa forma especial então o centro multiuso ele tem um compromisso né um perfil de dar ao aluno justamente com todos aqueles que fazem parte do contexto da educação de que ele participa e a palavra continua franqueada para quem dela queira fazer o uso boa noite a todos cumprimento todos vocês em nome de Evandro Carlos então assim gente o não cumprimento do plano de carreira é o que está acontecendo no município nós fomos lesados é bom que todos saibam disso então assim teve um aumento de quase 15% o piso nacional e tem que ser cumprido igual o doutor Júnior cumpriu o plano de carreira e não está sendo cumprido é então assim temos aí hoje quase 6% do não cumprimento foi 10% e 15,95 e o ano passado mais 1% de aumento então fomos lesados fomos passados a mão e isso não é justo eu gostaria que todos os professores estivessem aqui hoje e continuassem a luta que está sendo o ano todo lá no sindicato porque eles estão todos aqui hoje lutando pela classe e aí nós fizemos aí o protesto na rua na caminhada na rua para a melhoria de todos eu fui lá fiquei lá no outro grupo não gostei achei injusto voltei estou aqui estou aqui com vocês com meus colegas gostaria de estar aqui sempre não sair de perto de Celeste Dona Celeste professor de geografia e a palavra continua franqueada para quem dela queira fazer o uso boa noite a todos eu me chamo Neumar já faz uns 30 anos que eu faço parte da educação de paramilí então gente é o seguinte a colega falou ali que a gente foi lesada realmente mas deixa eu esclarecer direitinho como foi essa história o ano passado o governo federal passou pra gente 14,95 de aumento nós brigamos pra poder sermos reconhecidos porque o governo atual não queria repassar o que a gente tinha de direito então o que foi que a gente fez nós fomos pra câmera nós fizemos reuniões e as escolas os professores ficaram inflamados com razão porque mexeu no nosso bolso o dinheiro veio pra prefeitura pra ser repassado este aumento então a gestão atual disse que na prefeitura não tinha pra poder dar o dinheiro pra dar esse aumento pra gente de 14,95 que iria só dar os 10% mas essa fala foi contraditória porque na mesma época que ele disse que não tinha dinheiro fez contratações absurdas colocou prestadores nas escolas que nem precisavam do serviço deles então a conversa foi contraditória como é que não tinha dinheiro pra pagar os 14,95 e tinha pra contratar prestador não é? então aí foi contraditório o que que aconteceu o ano passado nós tivemos uma perca de 4,95 no nosso salário que não foi repassado pra gente até hoje mas em janeiro desse ano os 14,95 começou a ser pago então ficou a dívida de 2023 de 4,95 e que dá em torno de quase 6 mil pra cada professor de 40 horas e este ano a gente teve um aumento em abril que de 1% vírgula 14 e esse dinheiro ainda não foi repassado pra gente então nós estamos sim sendo lesados nós não estamos sendo valorizados nós não estamos sendo respeitados porque nós tivemos essa luta e tivemos o apoio de doutor Júlio pra nos apoiar no plano de carreira então é um direito nosso conquistado a gente não está pedindo favor ninguém está pedindo nada pra ninguém a gente quer o que é nosso né então assim eu estou aqui também pra parabenizar doutor Júlio o seu plano de governo que tem o respeito pra nossa classe e isso é muito importante porque é chato um professor e passá-la de aula e que não é valorizado e essa é uma conquista da classe então meus parabéns em nome dos professores aqui presentes e que Deus abençoe a campanha de vocês e que em 2025 nós estamos de volta dando continuidade doutor Júlio fazer as considerações finais antes gostaria de pedir essa presença do nosso amigo recém-chegado que era 70 e agora 55 doutor Esley valeu doutor vamos juntos é a família do 55 cada vez maior é no 55 que o seu coração bate mais forte doutor está aí já que ninguém quer perguntar eu tenho uma pergunta pra fazer a Júlio não é só uma pergunta mas também uma sugestão é o seguinte é eu me lembro da minha juventude aí no colégio que a gente praticava esporte o esporte eu acho que é uma maneira de afastar os alunos do álcool da droga o esporte ele une ele educa né então pra dar uma atenção especial ao esporte principalmente também que agora que a gente vê pra o esporte feminino né tá em alta no Brasil todo então não esquecer disso então olha gente foi uma reunião maravilhosa eu fiquei aqui é extremamente satisfeito e agora eu entendo porque me pressionaram e falaram você tem que prejudicar Júlio prejudica Júlio e é uma alegria enorme eu dizer que não eu não sou empregado de ninguém eu tô aqui para trabalhar com as pessoas que tem capacidade é essa esse é o mérito daqueles que estão aqui com a gente então eu me sinto feliz de não ter aceitado embora eu paguei um preço extremamente alto de frequentar delegacia várias vezes porque armaram comprou contra mim né pra desmoralizar me desmoralizar e o hospital eu paguei um preço mas tô satisfeito porque Júlio tá aqui vai voltar e nossa sociedade vai virar outra ó pessoal é nós criamos no hospital a rede cegonha foi um é um plano do governo colocar a rede cegonha eu fui a Salvador aí o secretário me falou olha pra implantar a rede cegonha precisa que você construa lá no seu hospital acomodações próprias né eram cinco apartamentos Júlio era prefeito chamei Júlio falou não isso é o mínimo vamos fazer né questão de um mês ou dois tava feita a rede cegonha né pois essa administração atual perseguiu a rede cegonha até praticamente tá desativada cortaram as verbas que o hospital tem direito que presta serviço pra toda a região não repassaram essas verbas e a rede cegonha tá claudicando mas Júlio voltando a gente vai reativar isso entendeu assim como a educação que eu vejo que vai ter um respiro muito grande a saúde sim porque a saúde não pode ser usada pra dar prestígio a ninguém saúde é uma coisa a ser respeitada assim como a educação então eu quero parabenizar a todos vocês aí que participaram ao professor orado participar Júlio e dizer que eu não concordo com você falou Neymar que parabéns pela sua campanha não é a sua campanha é a nossa campanha gente nosso fundo de governo o governo doutor Júlio doutor Tolinha existe na internet existe lá no eleitoral e também é ao vivo tá aqui ó é verdadeiro então continuidade doutor Júlio vai fazer agora as considerações finais Jurandir você disse na convenção do partido que você não estava ali por amizade a mim e nem a Tolinha você estava ali por propósitos de uma paramirim progressista de dias melhores para todos nós e eu creio que é com esse pensamento que todos nós aqui nos reunimos hoje ninguém veio aqui exatamente prestigiar dois candidatos a prefeito e vice vereadores mas simplesmente ouvir compromissos de um futuro que nos espera nos espera e que é breve e com essas palavras eu quero então agradecer a todos vocês em especial os educadores que a noite foi dedicadas a tratar de temas específicos da educação e duas coisas ficaram para o final eram três ficou duas eu devo dizer para vocês em relação aos precatórios que os precatórios é um direito de quem produziu de quem trabalhou não é presente não seria meu e nem do que está aí hoje né então lutar pelos precatórios é um dever da administração você constituir advogado e lutar por aquilo que o seu professorado e também o município foi um tempo lesado deixou de receber os repasses devidos é um dever e cada um faz ao seu tempo eu fiz muita coisa outras ficaram e outras virão e a administração que vem justamente é para dar sequência a tudo isso então em relação aos precatórios dizer que se porventura a administração atual não cumprir com o dever de repassar para vocês integralmente os 60% mais os juros e correções assumo o compromisso de fazê-lo em janeiro de 2025 e dizer mais que ainda tem mais duas parcelas para frente certo nós haveremos de tratar com o mesmo respeito esse repasse dos precatórios do professorado e por fim me dirigir aos estudantes nós vamos então sair de uma bolsa estudantil que contempla o melhor aluno do ensino fundamental 2 da rede municipal de ensino e a exemplo da bolsa do EJA que nós contemplamos os três primeiros lugares eu devo anunciar para que os alunos já desse ano o primeiro segundo terceiro lugar vai ter uma bolsa contemplando com o salário mínimo nos anos futuros que seguem então não terá mais uma bolsa e sim três gente um forte abraço muito obrigado um beijo no coração de todos vocês vamos ver a música que agora da família dos 55 de todas as famílias estão aqui presentes que nenhuma família comece em qualquer de repente que nenhuma família termine por falta de amor que o casal seja um para o outro de corpo e de mente e que nada no mundo separe um casal sonhador que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte que ninguém interfira no lar e na vida dos dois que ninguém os obrigue a diversão no horizonte que eles vivam com a morte mocha em função de um de dois que a família comece e que o homem carregue e o sol não sai que a mulher seja um céu de tenor aconchego e calor e que os filhos conheçam a força que brota no amor abençoa senhor as famílias também abençoa senhor a minha também abençoa senhor as famílias também abençoa senhor a minha também é gente agora nós vamos fazer aquela foto bonita certo todo mundo com a mãozinha pra cima solta o som DJ ah o celular abaixa 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 gente